Oi! Vamos fazer um delicioso bolo apenas com três ingredientes. Vamos precisar de cinco ovos. Separamos as gemas da clara. Vamos bater apenas as claras, dois minutinhos, tá? No volume máximo. Esse é o ponto, tá? A gente vai acrescentar quatro colheres de sopa de açúcar. Vamos passar até dobrar de tamanho. Fica branco e seta as gemas. A gente dobrou de tamanho. Vamos acrescentar uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Passamos na peneira. Agora simplesmente misturar a massa. Misturamos as nossas claras aos poucos, delicadamente. Esse é o ponto. Fica muito cremoso. Coloquei a manteiga e coloquei dois papel manteiga. Vamos levar no forno pré-aquecido, dos 10 graus, 40 minutos a 45 minutos. Olha só, gente. O nosso bolo já está assado. Olha como ficou bonita a cor. Então, para aniversário, gente, é bem econômico, tá? Para vocês fazerem bem. Olha só. Vou retirar um pedaço aqui para vocês verem como ficou. Vocês retirando o forno, quando tiver vermelhinho assim, é o ponto, tá? Para não murchar. E vamos. Quem quer ver como ficou? Olha só, gente. Isso é incrível, não é mesmo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.